Se a felicidade depende de você Não escolhe Jesus que tem poder Anime, elevante, faça sua decisão Para o que aceitar Jesus não há mais condenação Se quer felicidade, abrace o Salvador Escute a mensagem dos lábios do Senhor Já o barroca rejeita, ninguém seu filho crê Recebe sua paz, é précio de poder Se a felicidade depende de você Então por que não escolhe Jesus que tem poder? Anime, elevante, faça sua decisão Para o que aceitar Jesus não há mais condenação Desperte teu amigo, não deve demorar Porque em demorando o tempo passará Aceite o recado que Deus manda dizer Que a felicidade chegou para você Se a felicidade depende de você Então por que não escolhe Jesus que tem poder? Anime, elevante, faça sua decisão Para o que aceitar Jesus não há mais condenação Não é bom Anime, elevante, faça sua decisão Obrigado.